Bom dia pessoal, vou mostrar para vocês a ideia que eu tive de fazer um comedouro só para os esquilos, os caxinguelês que tem aqui em casa. Inicialmente eu colocava amendoins só nesse prato de plantas. Os amendoins ficavam aqui dentro e eles podiam pegar. Mas aí tinha um problema porque os jacugassu, que são vários que tem aqui em casa, e os coatis, que são maiores do que os esquilos, botavam os esquilos para correr e comiam todo do amendoim. Então inicialmente eu tive a ideia de fazer um comedouro para eles. Com esse garrafão de água mineral, uma tampa para proteger da chuva, presa por um gancho e um arame. E aqui dentro eu colocava os amendoins. E tinham duas entradas, que inicialmente eu fiz apenas com garrafa pet, um túnel para que os esquilos entrassem aqui dentro, vocês vão ver nas filmagens. E eles poderiam pegar os amendoins. No início deu certo, eles entravam, até que o jacugassu começou também a pegar os amendoins. Ele vinha aqui no canto, esticava o pescoço aqui dentro, tem um pescoção, pegava os amendoins, ou então eles pisavam em cima da garrafa pet, amassavam ela e conseguiam pegar os amendoins. E aí eu tive a ideia de reforçar, colocando uma chapa de ferro nas duas entradas. Uma desse lado e outra chapa de ferro aqui, por dentro, nesse outro lado. E complementei com o túnel da garrafa pet. E por enquanto tem dado certo. Agora só os esquilos conseguem pegar os amendoins. E os coatis e os jacugassus pegam outras coisas que eu coloco, como semente de girassol, as bananas, né? E os amendoins ficam apenas para os esquilos. E os amendoins ficam apenas para os amendoins. E os amendoins ficam apenas para os amendoins. E os amendoins ficam apenas para os amendoins. E os amendoins ficam apenas para os amendoins.